A haitiana Lilice veio para o Brasil em 2007 através de uma ONG para fazer faculdade em Minas Gerais. Terminou o curso de administração e se mudou para Brasília a procura de uma oportunidade de emprego. Hoje, já faz cinco anos que ela trabalha no Ministério da Educação. Lilice conta que teve alguma dificuldade com a língua, mas a característica do brasileiro a ajudou na adaptação ao país. No início não foi fácil, foi um pouco difícil com a língua. O que me ajudou, o pensamento do brasileiro é um pouco diferente do outro povo, porque é um povo acolhido, que sabe reconhecer, que dá valor para estrangeiro. E foi no Brasil que ela se casou com Kerby, também haitiano, que veio na mesma época que ela, com o mesmo propósito inicial de estudar. Hoje, ele também trabalha na esplanada dos ministérios e quando termina a jornada, Kerby sempre busca a esposa no trabalho. E foi em um momento desses que ele conversou com a nossa equipe e revelou o que aprendeu no Brasil. A gente não pode ficar olhando as dificuldades, tem muitas oportunidades. É uma coisa do ser humano que sempre foca no ponto negativo em qualquer lugar, mas sempre isso vai existir, os pontos positivos, o que você aprende, o que tem de bom na sociedade, de bom na cultura do país. Os haitianos, como Lilice e Kerby, continuam sendo a principal nacionalidade inseridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Desde 2010, foram mais de 100 mil haitianos contratados. Só em 2017, foram mais de 22 mil admissões de haitianos, contra pouco mais de 13 mil demissões, resultando num saldo positivo na contratação desses emigrantes. Os venezuelanos começaram a ganhar destaque na movimentação do mercado formal de trabalho no Brasil a partir de 2017 e alcançaram a segunda nacionalidade com maior movimentação no primeiro semestre deste ano. Já em relação aos estados onde há mais absorção de mão de obra do trabalho imigrante, São Paulo aparece em primeiro lugar. E nos últimos anos, os estados do sul e da fronteira do país também estão absorvendo essa mão de obra. A gente destaca a recuperação da força de trabalho imigrante no mercado de trabalho formal, recuperar no posto de trabalho, que haviam sido perdidos em 2016 por conta da crise econômica, e eles conseguem recuperar esses postos de trabalho já em 2017. E no ano de 2018, a gente já observa também que a movimentação deles dada pelo Caged, o número de demissões supera bastante o número de demissões, o que mostra que esses postos de trabalho ainda seguem crescendo para essa força de trabalho imigrante. Nesse 21 de novembro, a lei de migração completa um ano. Ela possibilita utilizar a migração como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para o país. É uma lei que procura humanizar a relação do país com a migração. Como eu já falei anteriormente, a gente vê a contribuição que essas pessoas têm dado ao mercado de trabalho brasileiro. São pessoas que vêm buscar aqui melhores condições de vida, então o país interessa a eles nesse sentido, mas também eles dão uma contribuição muito importante no desenvolvimento econômico social do país.